Bom, vamos começar então essa brincadeira de notícias falando... Falando do quê? Falando da EA. EA. A gente tem um montão de coisa pra falar da EA, tá? Vai, vai. Mas eu vou começar com a... A mais suave. Começa com uma boa aí. Depois de falar que não ia fazer isso, depois de falar que iria explorar todo o potencial da nova geração, e depois de lançar um jogo todo cagado na nova geração, EA confirma que Jedi Survivor terá a versão pra Play 4 e Xbox One também. Oba. Cara, foi um dos motivos que eu fiquei feliz pro Jedi Survivor. Falei, cara, legal, só nova geração. Eles focaram na nova geração. Vai ser um negócio incrível. Aí o jogo veio cagado e agora vai ter essa. Na outra geração, será que não vendeu bastante e eles querem vender mais? Óbvio. Óbvio. E não vendeu por quê? Porque saiu uma merda, todo mundo falou, vai, não vou comprar isso aí. Exatamente. Galera da prevenção antiga. E aí a Play 4 e Xbox One é imensa e eles vão vender, né? Não, e assim, vão vender, porque é um jogo que não tinha lá. O fã de Star Wars que só tem essa geração vai comprar. E eu digo mais, assim, a galera que tá na geração passada, eles vão comprar porque há esperança de que, pô, aqui vai tá consertado. Só que é a pergunta que eu vos faço aqui na mesa. Foi consertado pra nova geração? Não tô sabendo isso não. Alguém pode confirmar que está melhor? Ele melhorou. Falaram que deu uma melhoradinha. Eu tô jogando ele agora pra platinar, né? No Play 5. É? Ele melhorou, mas assim, por exemplo, jogando no modo performance, ele tem muita queda. E ele mesmo diz lá no menu, a gente tenta ficar no 60 FPS, mas ele não fala assim que o FPS está fixo, né? Mas ele consegue ficar pelo menos no 50, 55? Não, ele fica, em vários momentos ele fica em 60, entre 50 e 60, mas em vários momentos ele fica em 30, 40. Tá, mas o pior que tinha, na minha humilde opinião, aliás, o pior que tem em qualquer jogo é crachá. Crachá. É, no PC era... Comigo não tá acontecendo. Não tá, não tá. Eu tenho que jogar de novo no PC pra ver. A questão do 60 FPS, é claro, tem o modo performance, eu acho que a atual geração, todos os jogos teriam que ser 60 FPS. Sim, também acho. Não, acho que 30 FPS é o fim do mundo, mas não é assim que tem que ser, né? A gente tá na nova geração. Uma queda de FPS, ao meu ver, tudo bem, não é um bagulho que vai atrapalhar a tua jogatina. Agora, um crash na tua cara, no meio da gameplay, aí é foda. Mas sabe o que, Vior Cross, queda de FPS nesse jogo é trabalho, porque naquela hora que você tem que desviar, caiu o FPS, você erra o desvio, toma o hit, fica puto, morre. Mas continua jogando. Continua. Se crachar... Se crachar... No PC, crachou e eu não consegui nem jogar, porque eu não consegui abrir o jogo. Por isso, né? É, então, é. Eu passei pelos dois. O pior de tudo é isso, é de tudo, entendeu? Crachava, caiu o FPS, tudo. É, no PC ele foi o mais desastroso. Foi. E aí, assim, eu não consigo entender como é... Assim, me espanta o quão cara de pau é essa empresa. É um negócio inacreditável. Os caras estão todos cagados, não consertam, vamos lançar a versão pra geração anterior. Assim, tipo, pra começar, que o Jedi Survival a gente jogou, a gente sabe muito bem que esse jogo, tranquilamente, dá pra botar na geração anterior. Não tem nenhum... Assim, tranquilamente dava. Não tem um impeditivo, né? Só que eles não queriam gastar o dinheiro naquele momento pra fazer a versão pra Playstation no 4X Box 1, achando que ia vender o suficiente. Aí, não vendeu porque o jogo tá cagado, vamos lançar cagado de novo e vender... Cara, é ó... Olha. Lança quando? Ah, tá sem data. Ah, tá. Não tem data. Ah, então, realmente... Porque eu ia perguntar, se lançasse agora, tipo assim, ah, em setembro, aí eles já tão fazendo há um tempo, sabe? Não foi porque não vendeu, mas se não tem data, é isso. É porque não vendeu, aí eles tomaram essa decisão agora. Porque vão começar a desenvolver... O porte, né? Eles vão desenvolver o porte, né? Exatamente. Rapaziada, isso que a gente tá falando é uma pena, porque, por exemplo, vou falar do primeiro, tá? EA Games. O primeiro jogo é magnífico, mesmo tendo as suas limitações, né? Então você não tem ali um sistema de viagem rápida, você tem algumas coisas até que faltam. É muito bom o jogo. Eu vejo até que foi como um teste, sabe? Acho que nem a própria... Nem eles esperavam que esse jogo fosse... Ia ser o sucesso que foi, sabe? Ele conseguiu absorver o que tem de melhor no Souls Light, porque ele tem elementos Souls ali, ele conseguiu fazer cenários bem legais e o melhor, fazer uma história que eu, pelo menos, né, considero boa, tá? Eu acho muito legal a história do jogo. E é uma pena ver que é um jogo que tem um potencial absurdo, que é um bom jogo. Todo mundo fala que o Jedi é um bom jogo. O problema é o desempenho. E o que nos resta, cara, é torcer pra que vocês da geração passada tenham paz. Uma experiência boa. É, uma experiência boa, porque... Vamos lembrar, por exemplo... Cala lá, eu vou cair no Cyberpunk, né? Não tem ponto. Mas, cara, é um jogo de nova geração, né? O Jedi, que muito bem falado aqui, cabia certamente na geração passada, que agora vão tentar trazer, só que o problema é, você não tá trazendo um jogo pra geração passada que foi um sucesso em relação a desempenho. Você tá trazendo um jogo que foi muito mal falado, criticado, teve carta aberta da própria empresa pra pedir desculpa a você. Então, assim, o máximo que tem que ter agora é muito cuidado, cara. Eu, assim, se eu tiver... Foda, você falar isso pro fã, mas a galera que tem só o PlayStation 4 e o Xbox, cara, o negócio é o seguinte, cara. Espera. Espera. Vê como é que tá. Espera sair. Não compra de cara, cara. Porque, infelizmente, a percepção desse jogo é a pior possível em questão de desempenho. E quando que ele lançou? Em maio? Ele lançou em abril. Abril. Abril do ano que vem, tá no Game Pass. Então, se você tem a Xbox One, testa abril do ano que vem no Game Pass, aí você vê antes de comprar. Mas o pior, Kroos, de tudo isso que você falou, que eu acho que esse jogo, em todos os quesitos que você falou que o Fallen Order é bom, esse é melhor. Esse é muito melhor. A história é melhor. Ele é melhor em tudo. Ele é muito bom. As mecânicas são melhores. O gameplay é melhor. Os mapas são melhores, maiores. Mundo mais explorado, né? Muita coisa a fazer. As missões são melhores. E sidequests, segredos, tem o fast travel. Tem tudo melhor. Só que ele não roda. Aí ela é pior. É, e assim... Fica pior, hein? Fênix, você levantou uma questão interessante, porque daqui a um ano vai estar no Game Pass. É. Certeza, basicamente, né? É, quase certeza. Então, qual a chance da EA ruxar isso pra lançar antes de sair pro Game Pass pra vender no Xbox? Muito alta pra vender, né? Porque quando sair no Game Pass, eles sabem que não vai vender. Caralho, aí na cachorrada de Xbox. Até pra EA? Não. Claro que não, cara. Qual é? Peraí. Qual é, cara? A gente tá falando aí, cara. Peraí, peraí. Aí é cachorrada demais. Mas não é. Assim, quer dizer... Não, eu não tô duvidando de você, eu tô falando que aí é cachorrada demais. Eu também acho, mas é assim que aí funciona. Pô, dos mesmos criadores das caixas do Battlefront 2. Isso. Assim, olha, vou te falar que... É curioso porque, assim, tem um lado, digamos, bonito disso, que é dar esse jogo pra que mais pessoas possam jogar. O problema é a percepção, como o Cross falou. A gente tem uma percepção negativa dele. E aí a gente pega essa percepção negativa e fala, caramba, mas se isso já tá problemático nas plataformas atuais, quem dirá nas anteriores. Então, caramba, e aí primeiro, arruma tudo que tem pra arrumar nas atuais. Não acho que vai ficar 100% nunca. Acho que ele vai ficar... Ele está agora, eu tô jogando no Play 5 e tá bem agradável. Confesso pra vocês. Vai lá naquele planeta lá, aquele planeta hub. No Kubo, que é o principal hub, você vai no bar, tem as plantinhas e tal. Ali, na parte aberta, ele cai pra 30, 40, sabe? Ainda. É, ainda. Mas assim, comigo não crachou, não travou. Então, por isso, é realmente abroxante. Não, crachar eu também tinha um problema, tinha um problema de frame e drop. O lance é, e aí, você vai trazer pro Play 4 e pro Xbox One, você tem que minimamente trazer com decência a esse público, assim como você tem que trazer com decência ao público do PS5 e Series XS. Pelo menos eles não vão tentar lançar pra Switch, né? Olha, não duvido nada não, tá?